O Brasil é uma nação soberana, de economia pungente, que ocupa posição de destaque nos contextos nacional e global, o que representa ambas oportunidades e grandes desafios. Como país, somos hoje o resultado de uma trajetória de mais de 500 anos de história. Passamos por períodos de exploração colonial, de lutas internas e externas, de consolidação das fronteiras, de revoluções e eventos políticos marcantes. Há 200 anos conquistamos a nossa independência política. Após isso, promovemos a abolição da escravatura, ainda que em situação injusta para aqueles que foram libertos. O direito ao sufragio universal, incluindo o voto feminino e o do analfabeto, a estabilidade democrática e a harmonia entre os poderes constitucionais. Assim, refletindo sobre o Brasil de hoje, constato um país plural, repleto de diversidades, onde coexiste cinco regiões geográficas, cada qual com suas peculiaridades nos costumes, na geografia, na política, no clima, nos ambientes naturais, na culinária e na economia.